Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, porque eu estou bem também, graças a Deus. Pessoal, eu trouxe aí mais duas peças para mostrar para vocês, porque amanhã eu vou para uma feira aqui na minha cidade e aí pode ser que eu venda essas peças, e eu não tenho vídeo delas ainda, não fiz vídeo dessas duas peças ainda, e não tem vídeo aí no canal para vocês verem, e aí eu vou fazer o vídeo, porque se de repente eu vender amanhã, já não tem mais como fazer mais, não tem mais como fazer vídeo, e essas peças aqui eu não tenho vídeo delas ainda. Eu terminei essa semana, do início da semana para cá, foi que eu finalizei, concluí elas, e aí não tem vídeo no canal, então eu vou mostrar para vocês, é uma faca de 7 e uma faca de 10 polegadas. A faca de 7 é essa aqui, com o cabo em acrílico, essa é a faca, 7 polegadas, as facas do modelo, da andestina, beleza? Aí amanhã pode ser que eu venda ela, e aí não vai ter como fazer vídeo, eu vou fazer logo um vídeo, porque já fica no canal, e está disponível também, se alguém tiver interesse aí, né, em adquirir essa peça, é só mandar mensagem aí, o vídeo vai ficar, o número, perdão, vai ficar aí na descrição do canal, então é só mandar mensagem aí, que a gente vai, já está afiada, pronta, é só mandar mensagem aí, que a gente vai conversando, e a faca pode ser sua, beleza? Então essa é a faca de 7 polegadas, né, modelo nordestina, o cabo em acrílico, bainha toda feita à mão, olha lá, toda costurada à mão, a bainha, beleza? Essa é a faquinha pronta, ok? Então se alguém tiver interesse aí, manda mensagem aí, e se de repente eu vender ela amanhã, e alguém ver esse vídeo aí, e gostar da faca, não vai ser essa, mas pode ser uma semelhante a essa, beleza? A próxima é essa aqui, de 10 polegadas, beleza? A bainha toda feita à mão também, essa faca de 10 polegadas, 25 de lâmina, em torno de 2.8 a 2.5 de espessura, 4.5 de largura do avião, terminando a zero, né? 14 centímetros de cabo, o cabo em jacarandá violeta. Esse jacarandá eu aproveitei, né? Eu aproveitei e... Aproveitei a parte do branco do jacarandá também, misturei, né? E aí deu, ficou muito bacana, gostei muito do resultado. O jacarandá, o botão final, todo feito em alumínio, né? Esses espaçadorzinhos aí, é alumínio também, separando uma pecinha da outra, do jacarandá, beleza? Olha lá. Gostei muito, muito do resultado da faca, né? Eu não tinha feito ainda, a terceira faca que eu faço nesse modelo aqui da Nordestinha, é a terceira faca que eu faço, é essa, né? A primeira faca foi aquela ali, né? Aquela faca ali tá reservada pra um cliente. E a primeira foi ela, a segunda foi uma que eu já mostrei, tá aí no canal, né? Foi uma de 7 polegadas também, com jacarandá. Na mesma pegada que essa, só que não saiu com jacarandá igual esse. Com esse mesclado aqui, do branco, da madeira e do miolo, né? Que esse amarelo, esse branco não, esse amarelo, que vocês estão vendo aí, é o branco que a gente fala, porque não é a parte, é a entre casca no caso, né? A casca, a parte branca, é pra ter o miolo da madeira. Então, essa parte aqui, esse amarelo, é a parte branca do... Que a gente conhece como a parte branca da madeira, né? Que é a parte que cobre o miolo da madeira. Então, esse vermelho é o miolo do jacarandá, e esse amarelo aí é o branco da madeira. Então, ficou misturado entre o miolo e a parte branca da madeira. E aí, deu essa cor desse jeito aí, ó. O botãozinho todo polidinho, feito em alumínio. Olha lá. E aí, deu essa cor aí, ó. O jacarandá, eu sou suspeito, né? Em falar em cabo de faca em madeira, porque eu trabalho com acrílico, já trabalhei com chifre de boi, e todas elas ficam bonitas. Mas o jacarandá, a madeira em si, dispensa comentário. E o jacarandá, principalmente. É uma madeira maravilhosa, madeira linda demais. Tem que ser coisa da natureza mesmo, que o homem jamais ia conseguir fazer uma coisa dessa. É muito bonito. A barra digital da madeira é uma coisa... E é uma peça única, né, pessoal? É como eu já falei, é uma peça única. Quem tiver interesse, se quiser essa, tem que ser essa. Porque, às vezes, o cara diz, faz ou faça uma pra mim, né? Às vezes, eu já vendi. Eu quero que você faça uma. Vai ficar semelhante a essa aqui. Mas como essa, exatamente, não fica. Você vê que essa faca aqui é o mesmo modelo daquela dali. Mas se você pegar pra comparar, você vai ver que tem uma mudança, assim. Você vê que o botão dessa ficou mais redondo um pouco, né? O da outra já ficou mais alongado. Olha lá, né? Essa parte aqui dela já ficou mais grossa. Essa aqui já ficou mais fina. Porque isso aqui, pessoal, não é torneado. Não é nada feito com forma. Isso aqui é o que faço manualmente. Certo? Então, não tem como ficar idêntico. Nem dá pra ficar. E nem eu tenho nem como eu tentar fazer isso. Porque se eu for tentar fazer isso, eu vou fazer uma faca dessa por semana. Se eu for tentar copiar uma faca dessa idêntica, eu vou fazer uma por semana. E a graça de tudo isso é que você tem uma peça única, né? Você não vai ter uma peça... Você compra uma peça dessa, jamais você vai ter uma peça que outra pessoa vai ter, uma da mesma da sua. A sua vai ser a sua e acabou. Depois que você estiver com ela em mão, que você identificar os detalhes da faca, pronto. Jamais ela vai ser confundida com outra faca. Porque é a sua e é a única, né? Eu acho que é uma coisa que... É uma coisa que... O charme, né? Digamos assim. A riqueza do artesanato é isso. É você fazer uma peça e ela não ser... Por mais que você faça outra, nunca ser repetido como um clone, né? Como as facas de fábrica, né? As facas industriais que são repetidas, um milhão delas e são todas do mesmo jeito, né? Uma faca tramontina, se você comprar qualquer outra do mesmo modelo daquela dali, vai ser do mesmo jeito. Não tem diferença nenhuma. O modelo de lã é o mesmo, o modelo de cabo é o mesmo. Normalmente as cores das madeiras vêm basicamente a mesma cor. Então... Aqui não. Aqui tem essa diferença, né? Tem a diferença de você comprar a peça e vir exclusiva porque é artesão. É feita manual, né? E quando faz outra, dificilmente fica do mesmo jeito, né? Fica sempre com um detalhezinho diferente. Sempre com essa faca, modéstia à parte, ficou muito boa essa faca, pessoal. Muito, muito boa mesmo. Cada uma faca dessa que a gente faz, a gente se apaixona. Se a gente pudesse, a gente nem vendia. Ficava com elas. Mas se a gente faz pra vender, se a gente não medir como é que paga as contas. Tem que ser. Já tá afiada também. Prontinha. Ó lá. Já vai afiadinha pronta. Aço inox 420, né? Já falei pra vocês a espessura da faca todinha. Largura, comprimento. 10 polegadas. Tá disponível também. Vai pra feira amanhã, né? Se alguém tiver interesse, mandar mensagem. Se não ficar, né? Se o dono não aparecer na feira amanhã pra levar, É... É só mandar mensagem aí que... A gente entra em detalhes e pode ser sua. E se o dono não aparecer e comprar e levar, não tem bronca nenhuma. A gente pode tá replicando aí, fazendo uma aí semelhante. Sempre como eu falo, semelhante a essa aqui. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar pra vocês, né? Essas duas peças aqui eram as únicas peças que eu tinha aí que não tinha vídeo no canal. Então, eu tô mostrando aí agora. Beleza? Se alguém tiver interesse, manda mensagem aí. Beleza? Como eu falei, pessoal, pede pra eu falar o preço. Mas, não fala o preço porque o vídeo vai ficar no canal. Então, quem tiver interesse, depois o vídeo vai tá aí no canal, não sei até quando. E depois, quem tiver interesse e vai assistir o vídeo, é só mandar mensagem que o preço vai ser o atual do dia. Mas, quem tiver interesse, não tem bronca nenhuma. Manda mensagem aí no canal. Não precisa de mandar mensagem só pra comprar, não, pessoal. Vocês são inscritos no meu canal aí, agradeço o carinho de vocês aí. Agradeço os elogios que vocês sempre estão me elogiando aí, me dando força, né? Pra eu continuar. Isso aqui não é fácil, não é uma coisa que a gente vende muito, né? Principalmente aqui no Nordeste, onde eu moro. O comércio aqui de faca é muito, 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 muito devagar, digamos assim, né? Mas, a gente tá aí, firme e forte, com fé em Deus. E vamos batalhar e vamos ver o que é que vai dar. Vamos lutar, vamos lutar. Eu gosto de fazer, é uma paixão, não é só uma questão. Tem que ser, né? Claro, tem que ser uma questão de você ganhar alguma coisa, porque ninguém trabalha por esporte, ninguém trabalha por boniteza, ninguém consegue, né? Principalmente a gente que são pobre, não conseguimos trabalhar por boniteza. A gente trabalha pra arrumar o dinheiro, pra pagar as contas, fazer a feira, né? Comprar o que comer e pagar as contas. Mas é uma coisa que a gente aplica também, muito do nosso carinho aí, né? Do nosso amor que a gente sente pela arte, né? A gente sempre trabalha bem de cada dia melhorar mais, né? É eliminar as falhas, os detalhes do que não ficou tão bom, não ficou tão perfeito. Então, na próxima, a gente tenta fazer melhor. A gente tenta sempre conseguir técnicas diferentes pra conseguir fazer um trabalho mais perfeito, com mais velocidade, né? Pra poder trazer um produto com uma qualidade melhor e poder até fazer um preço melhor pro cliente também, né? Quando a gente consegue uma técnica que a gente diminui o nosso tempo de trabalho aqui, né? Porque o artesanato é questão de tempo, né? Quanto mais tempo você passa numa peça, mais caro ela vai ficar, porque você vai colocar o seu tempo de trabalho em cima daquilo ali. E se você passa dois, três dias trabalhando numa peça, então você tem que tirar as suas três diárias. Então, se você fizer uma peça em um dia só, então você só vai tirar uma diária. Então você vai colocar a sua diária e vai colocar o custo material. Então você pode fazer um preço melhor. Se você passa quatro, cinco dias pra fazer uma peça, então não tem como você fazer um preço bom. Você vai ter que tirar cinco diárias suas, né? E mais o custo do material pra fazer a peça. Mas é isso aí, beleza? Agradeço aí cada um aí que tá curtindo, que tá comentando. Compartilhem sempre aí, pessoal, certo? Pra que mais pessoa possa assistir, mais pessoa possa ver o meu trabalho aí, né? E a gente poder interagir. Mas mesmo assim, desde já agradeço a compreensão de cada um de vocês, a paciência de assistir, de comentar. Obrigado mesmo, certo, pessoal? E não se esquece de deixar o joinha aí. Assiste o vídeo e deixa o joinha. Valeu e até a próxima aí, se Deus quiser.